E aí, João Kleber, bebê? E aí, Toninho, lá vem tudo de novo. Você quer ver eu perder o sono, bicho? É quando invade meu espaço. Fala aí que você vai ver o bicho pegar. Toninho, é o seguinte. Pode ser, meu. Impossível. Olha o que ele vai fazer. Pegadinha ainda no João Kleber Show desse domingo. Que isso, cara? Tá no meu colo, cara? Que isso? Vem sentar no meu colo. Tá bravo? Tá bravinho? Faz seu pé de cana. Tá bravinho? Eu durmo aqui. Tá bravinho. Bem bolado, bem bolado. Ixi, tá todo mundo nervoso hoje, é? É, foi o futebol, velho. O que é isso aí, mano? É você sentindo em cima da pincosa aqui, cara? Vem, tá? Você tá bebendo? Tem um monte de banco pra lá? Vem pra lá, seu pé. Vem na semana, você bebeu desse jeito. Tem dia pra beber? Aqui é tanto lugar que você fica. Vem pra lá. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. O que é isso, senhor? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aí? Você não tá legal? Você tá maluca? Você tá invadindo meu espaço. Vai tomando su**, mano. Vai se**. Presta atenção no que é as coisas que você tá fazendo. Tá com o rabo cheio de cachaça aí, mano? Graças a Deus. Vai ficar lá no bar que você tá. Piu, 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 piu. Vai. Pada de seu saco. Quero dormir.